O assunto que eu trago aqui hoje, Patrícia, é sobre o Ministério do Trabalho e Emprego. É sobre os empregos, empresas com mais de 100 funcionários que devem, tem o prazo até hoje de sábado para poder fazer ali a declaração sobre a transparência salarial entre homens e mulheres no sistema do Ministério de Trabalho e Emprego. O prazo encerra neste sábado, ele é um prazo que consta na lei de igualdade salarial e diferente do que ocorreu lá no primeiro semestre, não haverá prorrogação deste prazo para a declaração dessas empresas a respeito da diferença salarial entre homens e mulheres. O relatório, como eu disse, ele tem o objetivo de mapear essa desigualdade da remuneração no país entre gêneros, conforme uma legislação estabelecida em julho de 2023. Os dados devem ser preenchidos na área do empregador no portal Emprega Brasil. Os formulários a serem preenchidos deverão conter o total de empregados da empresa, também separados por sexo, também por etnia, assim também cargos e valores de remuneração. Neste relatório também deve incluir ali o salário contratual, também o décimo terceiro salário desses funcionários, as comissões, horas extras, adicionais noturnos, adicional de insalubridade, também descanso semanal remunerado, gorjetas, o gesto de férias, também um aviso de trabalho e aviso prévio de outras remunerações previstas na norma coletiva do trabalho. O Ministério do Trabalho e Emprego também pode, posteriormente, solicitar novas informações dessas empresas para poder confirmar os dados deste cadastro. As empresas terão também até o dia 30 de setembro para divulgar de uma forma ampla essas informações. Esse aqui também é um dos passos para que essas informações salariais sobre homens e mulheres tenham essa ampla divulgação. No primeiro semestre deste ano, o relatório do Ministério do Trabalho e Emprego, junto com o Ministério das Mulheres, apontou que os salários das mulheres no país são 20% menores que os salários dos homens. Isso quando se passa para cargos de chefia, essa diferença ainda é maior. As mulheres recebem pouco mais de 25,2% menos que os homens nos trabalhos em cargos de chefia. Obrigada, Henrique. Direto de Brasília com as informações sobre esse novo mapeamento da desigualdade salarial entre homens e mulheres aqui no nosso país. Obrigada pelas suas informações.